Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Alô Brasil, alô você. Obrigado pela companhia. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Olha aí, começando mais uma semana. Hoje você vai interagir aqui junto conosco pelo nosso WhatsApp, que a gente já coloca aqui na tela. É o 997824426. Olha aí, repetindo, é o 997824426. Muito obrigado pela companhia. Olha aí, para você interagir, você que está nos acompanhando aqui na live, ao vivo, para todo o Brasil, é o Portal SB Notícias, é o Jornal da TV SB Notícias, de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, para todo mundo. Pois é, e vai se inscrevendo também no canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no canal. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos trabalhar. Não pode ficar parado, não, né, gente? Segundona, ó. E a gente já começa com uma informação da polícia militar, que recuperou na noite de domingo duas bicicletas em Americana. A polícia recebeu a informação de que um homem havia praticado o delito em um supermercado. Através de imagens de câmeras do comércio, o suspeito foi identificado. Olha aí, ó. Os militares recuperaram essas bicicletas. É, ali tem uma, duas, três, quatro, cinco bicicletas, né? É, quatro bicicletas. Olha aí, ó. O rapaz de 34 anos foi detido no local, então foram localizadas essas bicicletas e outros objetos também e houve a elaboração do boletim de ocorrência sobre esse furto no supermercado. Cuidado quando você for ao supermercado aí do seu bairro, né? É, amarre bem ali, ó. Prenda bem a bicicleta no cadeado, na corrente. Aliás, que os caras parecem que já vêm com a chave na mão, né? Os ladrões, é incrível. Ladrão de carro, de bicicleta, parece que os caras já vêm ali com a chave em punho. Olha aí, Americana, seguindo aqui as informações, teve os ônibus, né? Que foram atear um fogo nos ônibus lá, olha aí, da empresa Show Americana. E os ônibus voltaram a circular hoje pela manhã, após o ataque que ocorreu na noite de domingo, lá no Jardim da Paz. A empresa resolveu recolher todos os veículos por questões de segurança. A gente vê imagens aí do Keller Stock, olha aí, do nosso companheiro de imprensa. O atentado ocorreu por volta das oito horas da noite. Dois homens encapuzados entraram em um coletivo e obrigaram o motorista a descer. A motivação do ataque está sendo investigada pela polícia civil. Muito bem, olha aí, vamos interagir junto com a gente pelo nosso portal Facebook aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, o pessoal já está começando a entrar aqui, isso, estamos ao vivo. Já vai falando aí o bairro, a cidade, o estado, onde você está nos acompanhando aqui no portal SB Notícias, tá certo, gente? Olha, um motorista embriagado provocou a morte de um rapaz de 32 anos. Foi na manhã de sábado, na rodovia Deputado Laércio Corte, entre Limeira e Piracicaba. De acordo com a polícia militar rodoviária, Daviz Fernando Kuh, esse rapaz que a gente mostra aqui nas imagens agora, ele estava vindo com uma bis, né, foi ali no KM 117, a moto dele foi atingida na traseira por uma Mercedes-Benz. O resgate foi acionado, porém a vítima morreu no local. O homem foi autuado em flagrante e transferido para a unidade prisional. A carta do motorista, do cara que bateu atrás da bis, estava vencida, já estava na vencida, estava caçada já, né? Estava dirigindo já, é, irregular, é, irregular. Olha aí, vamos lá, você participando aqui junto conosco. Olha a situação, situação do desespero de uma família aqui em Santa Bárbara do Oeste. Veja só o relato, é, desta senhora, dona de casa, Vila Ana de Souza Santos, de 58 anos, ela necessita passar por uma consulta médica, é, oncologista e não consegue atendimento na rede pública de saúde. Ouça só o depoimento dessa senhora. Põe na tela pra gente aí, ó, essa senhora, tá vendo as imagens dela? A gente coloca aí e temos aqui o depoimento dela também, né? O depoimento da dona Ana de Souza, que busca atendimento, consulta médica. A filha dela disse que já está desesperada. Tem o vídeo dela aí? Tem? Produção. Tem sim? Legal. Ó, agora é o seguinte, quando a gente mais precisa da saúde pública, aí que a gente fica de mãos atadas, né? A saúde pública tem que melhorar muito no nosso país. Bem, uma senhora como essa, né, já vivida, 58 anos, moradora aqui de Santa Bárbara do Oeste, agora a Secretaria de Saúde do município tem que dar uma atenção a essa senhora, aos seus familiares, né? Ela precisa passar pelo médico oncologista e não consegue atendimento. É brincadeira, né, gente? É brincadeira. É, isso é, é tirar sarro do ser humano. Inadmissível uma situação como essa, dessa senhora, a dona Ana. Põe pra gente aí, então, o relato da dona Ana, ó, pedindo. Isso serve pra você que tá aí nos assistindo agora. Abre os olhos, autoridades. Vamos acordar. Põe aí, ó, na tela. Vou mandar nesse vídeo pra falar que eu tô precisando do ecologista, tenho câncer, tirei 90% do intestino, não tenho mais o intestino que absorve as proteínas, e eu não consigo parar em pé, não consigo dormir mais. Tô precisando de ajuda pra passar com o médico. Vou todo dia no centro médico tomar soro, tomar complexo B, vitamina A, e já fui até pra Campinas. E eu preciso... O médico tentou fazer de tudo lá por mim também, não deu certo. Porque pelo governo, pelo estado, não sei, uma coisa assim. Então, eles não podem fazer nada. Fui pro fórum com uma carta do médico. Fui pro fórum com uma carta do médico. O fórum falou que só daqui 30 dias, mas já tá fazendo desde o dia 3 do 6 que eu dei a entrada. E ainda o fórum quer que eu espere mais 30 dias. E eu não consigo mais esperar mais 30 dias, porque as minhas células estão acabando. É muita fraqueza, muito mal-estar. Não paro nem em pé mais. É difícil, né? A situação relata aí da dona Ana, pedindo pra que seja marcada essa consulta. Ela precisa passar com urgência. A gente sabe que tem uns casos que dá pra esperar e outros que não dá pra esperar. Agora uma senhora, numa situação delicada, debilitada como ela está, clamando, clamando por atendimento médico, já foi ao fórum, já foi em todos os lugares e pedem pra esperar, né? Até quando que nós vamos ter que ver cenas como essas aqui no nosso município de Santa Bárbara do Oeste? Até quando no país, na realidade, nós vamos ter que mostrar fatos como esses aqui da dona Ana, precisando por atendimento médico, tem que passar na frente, tem que... Olha, não dá. Daqui 30 dias, só Deus vai saber como é que vai estar a dona Ana. É um absurdo, né, gente? É um absurdo. Então a gente também clama aqui pra que você que é autoridade, Secretaria da Saúde do Município, Secretaria de Saúde do Estado do País, ajude aí a dona Ana, porque a pior coisa que tem é você precisar por um atendimento médico e, de repente, você ficar de mãos atadas. Isso sem sombra de dúvidas. A gente vai ficar em cima desse caso aí, viu? Olha, obrigado pelo carinho, obrigado a você que participou aqui junto com a gente, né, no portal SB Notícias, a Luzia Elias. Ô, Luzia, obrigado pelo carinho aqui, ó, ela tá aqui mandando um alô aqui, né, um alô, então tá aí, eu mando um alô pra ela também aqui no nosso portal SB Notícias, ela tá acompanhando aqui ao vivo e é segunda-feira, né, o pessoal dando joia aqui, ó, e falando, é isso aí, Nilson Araújo, você tem razão, né, a gente manda aqui o seu salve no portal SB Notícias. Deixa eu ver seu encontro aqui, tem um cidadão que ele tava nos acompanhando, na semana passada, acho que é lá em Santa Catarina, e ele acompanha todos os dias. O legal é isso, você que nos encontra aí nas ruas e fala, olha, eu acompanho você todos os dias lá no nosso portal, através, né, da internet. É, eu quero agradecer demais. Ah, tá aqui o nome do cidadão, deixa eu pegar aqui, ao vivo, hein, ao vivo, tá gostando, tá legal, manda aqui, ó, o seu vídeo, a sua imagem, pro nosso WhatsApp, as reclamações do seu bairro, da sua rua, o número é 997824426, 997824426, é o nosso WhatsApp, pra você mandar aí a sua reivindicação. aqui, é o Arlindo Uber, de Santa Catarina, é, olha, ele trabalha, ele trabalha lá em Santa Catarina, e diz aqui, um abraço a todos aqui da nossa equipe, é, ele disse que quando ele não acompanha pela, pela manhã, mas ele acompanha, é, depois do meio-dia, às vezes ele não consegue, é, acompanhar ao vivo, mas ele acompanha depois, ao meio-dia, na hora do almoço dele. Obrigado pelo carinho, viu, pessoal de todo o nosso país, todo mundo aí, é, curtindo, aqui, o Jornal da TV, SB Notícias, é, bom demais saber que você está nos acompanhando. Um abraço também para o Marcelino, Marcelino que está aqui nos estúdios, acompanhando, não, o Marcelino, lá de Campinas, né, Campinas, está aqui, é, acompanhando o jornal hoje aqui nos bastidores, é isso aí, bola pra frente que hoje é segunda-feira, então, boa semana, tchau, pessoal, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri